Vamos falar de operações registradas em algumas cidades da nossa região. Em Governador Valadares, uma apreensão de drogas foi registrada no bairro Santa Efigênia. Um tambor, como foi usado, como esconderijo, para camuflar as munições, os entorpecentes. Eu vi ali na imagem e está escrito aqui, agora eu acredito. E um fuzil também? O suspeito escolheu um local de difícil acesso. A Alessandra Garcia chega com informações. A Alessandra, eu vi ali na mesa cheia de coisa, para tudo que é lado. E tem um fuzil também, né? Ô Nico, você e o pessoal que nos acompanha aí em casa, né? O pessoal que está ligado conosco aqui no BG, dá só uma olhadinha na quantidade de material do crime que foi retirado de circulação por mais essa etapa da Operação Mateus 59, aqui em Governador Valadares. Até para pegar o caderninho para lotar, que é coisa, viu? Olha só, 6 quilos de maconha, balança de precisão, uma réplica, essa arma que a gente vê aí nas imagens não é uma arma verdadeira não, é uma réplica de uma arma longa, né? Tipo fuzil com carregador, uma sacola com 202 cartuchos intactos de munição 9 milímetros, cinco cartuchos intactos de munição calibre 40 e também 42, cartuchos intactos de munição 380, dois rádios comunicadores e duas sacolas cheias de microtubos que seriam para condicionar ali cocaína. Inclusive, com uma dessas embalagens, foram encontradas com a etiqueta dos correios, com a localização, com o endereço do destinatário. E isso tudo estava dentro de um tambor escondido numa galeria de esgoto, em frente a um ponto conhecido ali na região como sinuca. Então, olha aí a criatividade do pessoal que escondeu aí todos esses materiais. Só que o homem suspeito de ser o dono de todos esses materiais do crime já foi identificado pela polícia. Esse homem está sendo procurado, inclusive, com a ajuda do helicóptero Pegasus da polícia. E a procura continua. As buscas por esse suspeito, por esse homem, continuam aí em toda a região. E qualquer informação que alguém tenha que possa contribuir com o trabalho da polícia, o pessoal já sabe. Diz que 181 ou então o 190, que são os canais oficiais, para poder aí passar informações. E lembrando que a pessoa não precisa se identificar, Nico. Cruz credo, até fuzil, misericórdia. É o poder de letalidade dessa gente. Ninguém aguenta, né?